Antigamente, tudo era diferente No Rio a gente, era gente Que beleza de lugar Ali na Lapa, tinha toda a malandragem Do samba e da capoeira Vale a pena recordar A malandragem, não era como hoje em dia Havia mais poesia No jeito de malandrar O bom malandro De branco era boa praça Cantava e fazia graça Era um tipo popular Mais respeitado Porque bom de capoeira Derrubava de rasteira Sem nem mesmo se sujar E de noitinha Embaixo dos lampiões Lindas moças rupiões Olhavam bom de passar Lá pelos árvores Desenhando de beleza O céu que a mãe natureza Reservou pra esse lugar Oi, o céu que a mãe natureza Reservou pra esse lugar Oi, o céu que a mãe natureza Reservou pra esse lugar Oi, o céu que a mãe natureza Reservou pra esse lugar Evivá meu Deus Evivá meu Deus Evivá meu Deus Camarão Evivá meu Deus Camarão Evivá meu Deus Camarão Evivá meu Mestre Evivá meu Deus Evivá meu Deus Camarão Evivá meu Deus 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 Evivá meu Deus